Somos guerreiros Nós fizemos a cabeça de Satanás Somos povo santo e poderoso Se o bicho correr, nós o alcançamos Se parar, nós o engolimos E-e-a, na força de Jeová 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 Se o inimigo então nos desafiar O fogo irá cair Este fogo então nos protegerá E o inimigo irá fugir Jesus é chamado o rei dos reis Na sua coxa escrito está É o senhor de todos os senhores Ele é o próprio Jeová E-e-a, na força de 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 Jeová Vai, metalera! E-e-a, na força de Jeová E-e-a, na força de Jeová Na força de Jeová Guerrear Na força de Jeová Guerrear Na força de Jeová O Filho de Deus se manifestou Pra desfazer as obras do diabo A força de Jeová